E ele, Ítalo, o centroavante, e olha o terceiro gol, 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 gol dele, cremoso, opa, de Miqueias, Vai deixar a bola para o Miqués O Miqués já cobra O Jean O Miqués faz o cruzamento Olha o toque de cabeça Olha o cruzamento para trás Vamos Miqués 7 minutos deste primeiro tempo Miqués Nosso querido cremoso Luquinha Miqués Ele que vai para a bola Partiu com a cobrança Levantamento Sobe a defesa 1x0 a Mafut O problema aqui no equipamento Bem na hora é Hermos Salve, salve Adivinha o time No C12 Mostrando essa bola Tirando Eu ganhei a equipe da Escolinha Muita O Miqués aqui Pelo lado esquerdo Aí o árbitro parou o jogo Nem sequer deu um amarelo Nem sequer deu um amarelo Amarelo O Miqués O Miqués abre boa bola Lá com o Miqués O Miqués tem que estar para da aplicação Trabalha com o Hudson Aventura nas costas do Miqués Consegue passar o atacante do cruzeiro O que ainda é o combate O que ainda é o combate O que ainda é o combate O que ainda é a recuperação Aventura nas costas do Miqués difícil agora tem mais um cabuloso com o som aqui ouvindo música nojenta tava errando passe cremosinho tira dali nosso querido cremosinho rap é outra cor rap que é verde verde branco aí vem o levantamento na área que é isso tocou com a mão na bola na frente antecipa bem aí o rebote tira dali o mickey time do internacional joga essa bola lá na área sobe de cabeça ali na cabine de transmissão vai ficar melhor pra gente tá aqui fica com baixa de um mickey aí o kennedy tá jogando aqui com o mickey as o que hoje de manhã fez gol vou comemorar lá com o treinador presidente lucas tênis Tchau